Final feliz para a família do aposentado que desapareceu após ter alta do hospital. Você viu essa história junto com a gente aqui no Hoje em Dia? Quase uma semana depois, seu Leonildo foi encontrado. Veja na reportagem de Elaine Cortes. Seis dias de buscas, seis noites de insônia. Muito medo, né? De ter morrido, alguma coisa assim. É largado, que nem um indigente por aí. Quase uma semana de angústia e o desespero finalmente chegou ao fim. Agora não vejo a hora dele estar aqui com a gente, né? Quarto preparado, bolo no forno e muita expectativa pelo retorno do marido. Até das nossas discussões, tenho saudade. Leonildo Minossi de Oliveira, um mecânico de avião aposentado, sofreu uma queda em casa e bateu a cabeça. Ele teve uma convulsão, ficou desacordado e foi socorrido pelo SAMU. O serviço de atendimento móvel de urgência levou o senhor de 58 anos para este hospital municipal, o doutor Inácio Proença de Gouveia, onde ele permaneceu em observação. A esposa dele foi orientada a ir para casa buscar roupas para o marido. No dia seguinte, Dona Miriam recebeu uma ligação informando a alta. Mas quando ela chegou, seu Leonildo já havia deixado o hospital sozinho e desapareceu. E aí, quando foi de manhã, eu dormia aqui mesmo. Aí o celular ficou aqui em cima. E eles falaram assim, vem que ele está de alta. Quando eu cheguei lá, ele tinha sumido. Hoje em dia mostrou o drama da família à procura do aposentado. Quem vê ele, pelo amor de Deus, para entrar em contato com a polícia. A família se deslocou para um lado, nós fomos para o outro. Procuramos embaixo de viaduto, albergue, várias ruas. Vários vizinhos saíram, vários dias, de dia e de noite. Noites frias, chuvosas. Os vizinhos percorreram a cidade, espalharam cartazes, passaram em hospitais, delegacias, IML e nada. Apesar de todos estarem preocupados que o tempo corria, os dias corria, mas havia esperança de encontrá-lo ainda bem, em algum local, vivo. Depois da reportagem, seu Leonildo foi encontrado. Sensação de alívio, né? É, contentamento que nada de ruim aconteceu, né? Ele saiu do hospital no bairro da Moca, na capital paulista, com a intenção de ir para casa, bem perto dali, no bairro Sacomã. O trajeto, de pouco mais de 7 quilômetros, levaria cerca de 20 minutos, se ele não tivesse errado o caminho. O aposentado foi encontrado na calçada pela polícia, no mesmo dia que recebeu o auto e tentou ir sozinho para casa. Mais uma vez, o SAMU foi acionado. Seu Leonildo chegou, então, a este hospital, em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Seu Leonildo se perdeu. Ele sofreu uma amnésia global transitória. É uma perda momentânea da memória. Segundo os médicos, essa desorientação pode durar de 1 até 24 horas. Foi encontrado inconsciente e desidratado. No hospital, quando recobrou a consciência, ainda estava confuso. A divulgação da foto dele confirmou a suspeita dos médicos. Tratava-se de um senhor desaparecido que sofreu uma perda de memória. Até que ele lembrou o número do telefone de casa. E, finalmente, a boa notícia chegou. Na hora que telefonaram, o rapaz veio, falando que acharam, acharam, acharam. A gente ficou rodando igual barata tonta. Seu Leonildo passou por novos exames e se recupera mais uma vez em observação. A memória, felizmente, foi recuperada. E seu Leonildo nunca mais esquece da lição. Na próxima alta, só sai assim. Você não vai sair sozinho, viu? Não pode, só se for comigo, viu?